Muito boa tarde, internautas da JMV TV. Estamos com mais uma edição do JMV Notícias, edição desta quarta-feira, dia 9 de novembro do ano 2011. Na abertura, aqui já cumprimentando todos os aniversariantes, todos os internautas que estão de aniversário nesta quarta-feira. Muita paz, muita saúde para todo mundo. Os destaques desta edição, Defesa Civil de Timbó garante liberação do FGTS para todos os trabalhadores, menos para os que moram nos prédios e edifícios. Centro de Referência de Assistência Social do Bairro das Nações vai ser entregue à população indaialense. Daial comemorando o maior evento religioso e cultural da etnia polonesa. Casa do poeta Lindolfo Bel promove a exposição nossa nesta quarta-feira. Mulher de 68 anos aqui em Timbó morre após ser atacada por vaca. Exposição sobre a vida do músico orlandino Lois foi aberta ontem no Museu da Música. Essas e outras notícias depois do intervalo comercial. A partir de agora, a Administração Municipal de Indaial está trabalhando em diversas frentes de trabalho. Entre as ações que são de fundamental importância para a comunidade indaialense, destaca-se na área da educação, reforma da escola Úrsula Krieger e da Unidade Educacional Infantil Arapongas e a ampliação da Escola Básica Maria da Graça do Santo Salai. No setor de infraestrutura, destaca para a reforma da Ponte Pênsil do Varno, a reurbanização da Beira Rio, a pavimentação das ruas Marechal Floriano Peixoto, Carlos Schroeder e da Doutor Blumenau. Na saúde, uma das principais ações é a construção da unidade de saúde do bairro Tapajós, que irá qualificar o atendimento dos usuários. No setor de trânsito, foram realizadas alterações na área central e muitas outras ações estão sendo planejadas para melhor atender o pedestre, ciclista e motorista. Fique informado das ações da Prefeitura de Indaial. Acesse www.indayal.sc.gov.br Ok, internautas, vamos com a previsão do tempo para esta quinta, sexta e sábado. Aparecendo aí na telinha do computador, vamos ter, conforme aí a previsão, amanhã, quinta-feira, sol e aumento de nuvens, amanhã pode ter pancada de chuva à tarde e à noite, mínima 19, máxima 32. Durante o dia vamos ter aí muito calor aqui em Timbó, região. Na sexta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mas o sol também aparece na sexta-feira, mínima 21, máxima 28. Sábado, sábado, vamos ter tempo bom aqui em Timbó e região. Já no domingo, vamos ter aí um tempo, não está aparecendo na telinha, mas tempo instável no domingo. Elvira Knop, de 68 anos, morreu ontem à tarde, após ser atacada por uma vaca de sua criação aqui em Timbó. A vaca estaria parindo e atacou Elvira quando ela se aproximou do animal. A mulher teve vários ferimentos, os bombeiros aqui de Timbó foram chamados e socorreram, mas no caminho para o hospital ela teve uma parada cardiorrespiratória. A mulher morreu pouco depois de dar entrada no hospital. Elvira Knop, de 68 anos, morava no bairro Dona Clara. Mais um acidente na BR-470. Orlando Zacaria Jacinto, de 61 anos, morreu após um acidente na BR-470 em Navegantes. O acidente foi por volta das 11 horas da manhã de hoje. Foi uma batida de frente entre uma besta e um caminhão, ambos com placas de Itajaí. E, de acordo com os bombeiros militares de Navegantes, Jacinto dirigia a van que estava vazia. O motorista do caminhão foi levado para o hospital por uma ambulância que passava pelo local na hora do acidente. Este ano, pelo menos 133 pessoas morreram em acidentes na BR-470. Olha, teve uma moradora aqui, lá da Vila Itopava, uma mulher de 57 anos, caiu no golpe do bilhete premiado ontem. Foi no distrito da Vila Itopava. Ela perdeu o bilhete. Cinco mil reais. Segundo a mulher, contou aos policiais militares, um homem com cerca de 50 anos pediu ajuda para retirar um prêmio de 2 milhões que ele teria supostamente ganho na loteria. Ele estava acompanhado de uma idosa. Como forma de garantia para receber parte do prêmio, a mulher entregou 5 mil reais aos exceleonatários. Eles fugiram logo depois de receber o dinheiro. Agora a gente sempre fala, está sempre tocando nesse assunto do golpe do bilhete premiado. Veja só, o homem chegou para essa mulher, disse que tinha 2 milhões que ele teria ganho na loteria e queria tirar esse dinheiro e pediu para a mulher. Mas como garantia, pediu para ela que desse 5 mil reais. Aí ela foi lá na caixa econômica, viu, que caiu numa furada. Agora, cá para nós, por que eu vou rodar um bilhete premiado, um valor grande para uma pessoa, mesmo que for pequeno, uma pessoa retirar? O cara chega para mim, olha, tem um valor X para retirar, tem um bilhete premiado, você não quer ir lá para mim? Ah, até posso ir. Ah, mas deixa um valor X, sim, mas por que você? Ah, como garantia? Ah, então vamos nós dois lá. Eu disse, isso não existe, né gente? Mas a ganância, né? O que faz a ganância? Acabou ficando aí sem os 5 mil reais. Outra informação ainda do setor policial, o delegado Celso de Andrade de Itapema confirmou hoje a identidade do responsável pelo assassinato de Maria Edith Tavares, de 72 anos. O crime foi no sábado, na casa da idosa, no bairro Sertão do Trombudo, em Itapema. Segundo ele, um adolescente de 15 anos, visto na região por vizinhos depois do crime, teria confessado a autoria deste crime lá em Itapema. Outra informação, polícia militar aprende craque maconha lá em Gaspar. Polícia militar aprendeu ontem à noite, na localidade Marinha, no bairro Bela Vista, em Gaspar, 45 pedras de craque prontas para venda e um torrão de maconha com aproximadamente 20 gramas. A droga estava escondida em um muro. Os policiais avistaram um grupo de pessoas que estava em um beco. Ao tentar abordá-las, elas correram e fugiram. O muro, porém, tinha tijolos quebrados. Ao verificar o local, a droga foi encontrada pelos policiais. São as informações, os principais destaques do setor policial, nas últimas 24 horas, aqui na região do Vale, Médio Vale do Itajai. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já com mais informação. . . . .